Na direção do governo federal e do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, o governador do DF, Baneis Rocha, também revogou no DF o estado de calamidade pública em saúde por causa da pandemia da Covid-19. O decreto publicado em edição extra do Diário Oficial altera a norma de 8 de março de 2021 sobre o estado de emergência. Maíra Guedes é quem pode falar pra gente agora. A gente sabe que desfazer a condição da pandemia é só quem pode fazer isso, é a Organização Mundial da Saúde, que acredita ainda não ser o momento de relaxar. Já que a infecção pela Covid ainda é mundial, muitos países ainda não foram vacinados como a primeira dose ainda, principalmente na África, né? Aqui no Brasil, a vacinação deu uma esfriadinha, ainda não estamos testando como deveríamos. Estados Unidos, por exemplo, tem intensificado as medidas de proteção. Xangai, que é o centro financeiro da China, está no pior momento da pandemia. Por isso a OMS falou assim, não, ainda é pandemia, não dá pra rebaixar, não, o nível, o status. Mas por aqui, os governos estão confiantes de que podemos dar um respiro, pelo menos a Maíra vai contar pra gente agora no que se baseou o governador e o ministro da Saúde pra tirar a questão emergencial e o que isso na prática quer dizer, né, Maíra? Bom dia pra você. Oi, Neila, muito bom dia pra você, bom dia também pra quem está acompanhando o DF no ar e querendo totalizar, né, dessa publicação no Diário Oficial aqui do Distrito Federal, depois de acompanhar também o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no fim de semana. Ele que também abordou essa questão da Covid-19 aqui no Distrito Federal, decretando o fim da emergência sanitária. O argumento do ministro da Saúde foi que mais de 70% da população brasileira completou o ciclo vacinal. E aqui no Distrito Federal, o argumento foi o mesmo, viu, Neila, pra revogar esse estado de calamidade pública que foi decretado numa norma do dia 8 de março de 2021. Aqui no Distrito Federal, de acordo com o governador Ibanez Rocha, que vem divulgando através da Secretaria de Saúde os dados das vacinas contra a Covid-19, aqui nós temos quase 90% da população vacinada com a primeira dose, 83% vacinada com a segunda dose e 40% com a dose de reforço. E a gente lembra que a quarta dose, ela começou a ser aplicada aqui no Distrito Federal no início de abril para idosos com pelo menos 70 anos que já tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Esse é um dos argumentos do governo do Distrito Federal pra decretar o fim da calamidade pública aqui na cidade, que é a questão vacinal. E também um outro ponto argumentado pelo governo é a situação da Covid aqui no Distrito Federal, que deu uma amenizada com taxa de transmissão e também internações que deram um suspiro, um alívio pra rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. Agora, o que que isso implica quando a gente fala da revogação do estado de calamidade pública aqui no Distrito Federal em decorrência da Covid-19? A gente tem essa norma, o Neila, do dia 8 de março de 2021. E com base nessa norma, a gente teve outras publicações, publicações aí que também trouxeram várias consequências, como, por exemplo, o trabalho de home office, a questão das gestantes que também têm esse trabalho de home office. Então, a gente tem muitas outras publicações que podem sofrer alteração com base nessa revogação. Isso aí é um capítulo para os próximos dias, Neila. Até algumas vacinas, Maíra, que a Anvisa liberou, elas são em caráter emergencial. Quando você tira a emergência, como é que fica a disponibilização dessas vacinas? Eu quero lembrar só dois pontos. Um deles você falou aí. Pela conta que você fez, menos da metade da população do Distrito Federal tem a terceira dose. A turma tomou a primeira, foi ali na segunda, mas não apareceu para a terceira. É preciso melhorar esses números. Quem tomou a primeira tem que tomar a terceira. É uma sequência, não é uma ou duas que deixam você imunizado. A imunização vai se perdendo. E a outra coisa, ontem a taxa de contaminação tinha subido. Ela está em 0,9. Significa que 100 pessoas podem infectar 90, se tiver com Covid, sem nenhuma proteção. Então, vai no seu ritmo, mas não esquece que ainda estamos numa pandemia e é preciso se cuidar, porque a gente está falando de uma doença viral. O vírus fica no ar. A gente pega sem querer. E o que é pior? A gente leva para casa ou para onde tiver uma pessoa que não está com a imunização completa. Não esquece de começar a chamar de coisa.